Hey guys, é de sempre aqui o Roneiro e uma cena da English Experience com nossa 60ª aula do nosso curso de gramática essencial. Sim, finalmente chegamos ao fim dessa leva aí do nível avançado de vídeos. Foram 20 vídeos, né, e agora completa 20 vídeos do nosso curso de avançado de gramática essencial. E esse tema de hoje é Reported Speed, continuando a aula anterior, a aula 59, que foi a primeira parte. Essa então é a segunda parte, focado nos pronomes, né, nessa mudança que acontece quando eu estou falando e quando eu falo que alguém disse ou fez alguma coisa. Aí tem uma mudança aí nos pronomes. Na primeira aula a gente falou sobre, focou principalmente na mudança do tempo verbal. Agora a gente vai focar na mudança dos pronomes. É simples, é tranquilo, mas é importante ficar atento aí e você não passar nenhuma vergonha, não pagar nenhum mico aí quando estiver falando inglês. Lembrando que tem PDF e MP3 para você poder baixar, fazer exercício, praticar e fixar ainda mais conteúdo. E lógico, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe esse joinha maroto aí no vídeo, ativa o sininho porque o YouTube vai entender que você gosta dos vídeos e quando eu lançar, sei lá, pós avançado de inglês, lançar novos materiais aí para você, você vai ser informado e assim você não vai perder nenhum vídeo. Beleza? Estou contando com você, hein? Mas vamos então ao que nos interessa, meus amigos, nessa segunda aula de Reported Speech, focada agora em pronomes. Ó, pega aí essa frase que eu trouxe como exemplo. She said that she could name at least two people who presented the news. Então observa o seguinte, que ela disse que ela poderia nomear pelo menos duas pessoas. Então provavelmente quando você ouviu, ela falou da seguinte forma, ó, eu posso nomear pelo menos duas pessoas para apresentar o jornal. Então observa que sou eu falando, eu posso nomear pelo menos duas pessoas. Você ouviu eu falando isso, aí você vai falar isso para o seu amigo. Você vai falar como, ó, ele disse que ele pode nomear. Observa que teve essa mudança de pronome, porque primeiro sou eu falando, ó, eu posso nomear duas pessoas, pelo menos duas pessoas. Aí você vai falar que eu falei. Então você tem que mudar o pronome, ó. Ele disse que ele pode nomear. Entendeu? Então essa é a mudança que acontece nos pronomes. E aí a gente tem que ficar atento para, né, falar isso da forma correta. Eu trouxe uma série de exemplos aqui hoje para poder realmente não ficar nenhuma dúvida sobre isso. Observe aí a primeira frase que eu trouxe como exemplo, ó. Então, eu não consigo parar de rir, ela disse. Agora eu quero transformar isso no reporter's speech, ó. Então, observa que aí no início foi I can't stop. Só que foi eu falando, certo? Você quer falar que eu falei. No caso aqui, se eu fosse uma menina, você ia usar she. Como eu sou um menino, você vai falar he. He said he couldn't stop smiling. Então, observa a mudança do pronome. Gente, eu não vou nem focar na mudança do tempo verbal, porque a gente já viu na aula passada, né? Aqui tá can't stop. Eu sei que o passado imediato do can't é couldn't. Então, eu não vou focar nisso, porque eu já expliquei na aula passada. Eu vou focar nessa mudança dos pronomes, beleza? Então, assim, se você caiu aqui sem paraquedas, assista a aula anterior para você poder entender essa daqui melhor. Vamos dar mais uma olhada no exemplo que eu trouxe aí, ó. Então, ela disse que as empresas pagam ela. Então, como é que eu transformo isso? She said, ela disse, que companies paid them. Porque ela disse, nos paga, que seria o quê? Paga ela e os colegas dela, quem tá ali com ela em alguma viagem, não sei, em algum lugar. Então, eu vou falar aqui, ela disse que as empresas pagam eles, ou pagam elas. Observe, então, esse us virou them, ok? Por causa do contexto. Vamos dar mais uma olhada aí, ó. You've inspired me. The interviewer said. Então, você me inspirou. O entrevistador disse. Como é que fica isso, então? The interviewer said that she'd inspired him. Por quê? Ele tá falando, você me inspirou. E aí, eu quero falar o que ele disse, ó. O entrevistador disse que ela o inspirou. Que ela inspirou ele, tá? Então, aí, essa mudança do me pro him, dentro desse contexto, é o que faz sentido. Ele disse que ela o inspirou. Beleza? É simples, é tranquilo. Tem que ter atenção pra você analisar o quê? Quem tá falando, o quê que tá sendo dito. Pra você saber, então, qual o pronome correto que você vai utilizar ali, dentro daquele contexto. Assim, não tem uma fórmula mágica pra eu te falar. Falou isso, vai ser isso. Não tem essa fórmula mágica. Então, é analisar o contexto. Não é difícil. Se você parar e pensar em português, você consegue entender. Então, ó. Eu, é... Nós adoramos o show. E aí, vamos imaginar que você quer falar o que eu falei. Ele disse que eles... Porque eu falei nós. Eles. Nós, no caso, eu tava me referindo eu e minha namorada. Eu e meus amigos. Então, ele disse que eles adoraram o show, tá? Então, só um exemplo pra você ver. Se você pensar em português, você consegue entender isso em inglês. Ó, watch out. The pronouns don't always change. Então, nem sempre os pronomes vão mudar, tá? Olha o exemplo aí, ó. I like her. She said. Eu gosto dela. Ele disse. He said that he liked her. Ele disse que ele gosta dela. Então, não mudou. Porque esse ela, esse dela continuou a mesma coisa, tá, gente? Então, nem sempre vai mudar. Por isso que eu falo. Não tem uma fórmula. Você tem que analisar o contexto. Beleza. Vamos agora continuar. Falando ainda sobre pronomes. Só que agora os possessive adjectives. Ó. They said they liked my radio show. Eles falaram que eles gostaram do meu show de rádio, né? Do meu show de rádio. Beleza. Então, vamos dar uma analisada aí, ó. Possessive adjectives. We love your show. They told Liv. Então, nós amamos o seu show. Eles falaram para Liv. Como é que fica isso? They told Liv. They loved her show. Então, observa que o your show virou o her. Porque eu estou relatando o que eles falaram. Eles falaram direto para ela, ó. Nós amamos o seu show. E aí, você quer reportar o que eu falei. O Ronero falou que amou o show dela. Percebe? Então, você tem que analisar a frase para você ver qual que vai o seu pronome. Então, esse your virou o her. Vamos dar mais uma olhada aí, ó. You're my favorite DJ, said Matt. Então, você é o meu DJ favorito. Disse o Matt. Como é que fica isso? Matt said she was his favorite DJ. Então, Matt disse que ela era o DJ favorito dele. Então, se eu estou falando my, nesse contexto, e eu quero falar que é o dele, que é do Matt, então vira o his. Então, assim, é isso que eu estou falando, gente. Não tem uma fórmula, assim. Você tem que analisar o contexto da frase para você saber a quem ou a que está se referindo o pronome para você saber usar qual o pronome correto. Na dúvida, joga isso em português e aí vai fazer sentido para você. Em português, faz sentido em inglês. Ah, Ronero, mas eu não posso pensar em inglês. Eu não posso pensar em português. Gente, se você não tem domínio disso, isso não está automatizado. É assim que tem que acontecer. Depois, com prática, com treino, assistindo a aula, fazendo exercícios, montando as frases na cabeça em inglês, falando isso, isso vai automatizar. Mas enquanto não está automatizado, é assim que tem que ser. Vamos lá. Watch out. We sometimes change the possessive pronouns too. Então, às vezes, nós mudamos o pronome possessivo também. The magazine is mine. A revista é minha. She said the magazine was hers. Então, eu estou falando o que ela disse. Ela disse que a revista era dela. Eu estou relatando o que ela disse. Ela disse que a revista era dela. Então, esse is mine virou was hers. Beleza? Então, pode mudar o pronome possessivo também. E agora é aquela hora que vocês mais gostam, meus amigos. Hora da nossa atividade. Então, agora é o seguinte. Você vai dar pausa e você vai responder essas atividades. Então, isso é um pouco de frase. É pouquinho, né? O que você precisa fazer é analisar a frase, analisar o pronome, para você saber qual pronome você vai colocar aí no reporter speech. Olha o exemplo. I visited my grandparents in Italy. Said Emma. Então, eu visitei os meus avós em Itália. Disse Emma. Como é que fica isso no reporter speech? Então, ela falou my, porque era o dela, né? Então, na hora que eu estou falando sobre ela, eu vou usar o quê? O her. Show! Então, analisa os pronomes. Dá pausa. Responde isso daí. E aí, só volto dar pra ler quando tiver tudo respondido, para eu poder te dar as respostas. Vamos lá. Acreditando que vocês fizeram isso, deram pausa, fizeram as atividades. Vamos lá, que eu vou te dar a resposta. Number one. Will look at your video. They told Richard. Então, nós olharemos o seu vídeo. Eles falaram para Richard. Como é que fica? Se ele falou will, nós, fica they. Então, eles falaram para ele que eles olhariam at. Se eu estou falando your, vai ficar como? His video. Então, eles falaram para ele que eles olhariam o vídeo dele. Porque eu estou relatando o que foi dito ao Richard. Number two. Chloe and I like our new school, said James. Então, Chloe e eu gostamos da nossa nova escola, disse James. Como é que fica isso no reporter's speech? James said that... Então, James disse que ele, he and Chloe liked... He and Chloe seria equivalente a qual o pronome? Their. Their new school. Porque ali está our. Nós, porque ele está falando ele e a Chloe. Então, se eu estou falando sobre eles, o pronome que eu vou usar é o their. Que é o deles ou delas, né? Número três. Eu posso ajudar vocês com o seu projeto. O Paulo nos contou. Então, como é que fica isso? Paulo nos contou. Paul told us. Como eu estou falando que foi o Paulo, eu vou usar o quê? O he. He could help us with our project. Né? Com o nosso projeto. Porque ele está falando your. E aí, quando eu vou fazer essa mudança para fazer sentido na frase, com o nosso projeto. Porque eu estou falando do Paulo nos contou. Então, eu estou falando sobre a gente aqui. Então, ele vai ajudar com o nosso projeto. Número quatro. Your painting is amazing, said Harry. Sua pintura é incrível, disse Harry. Como é que fica isso? Harry told... Ele disse para quem? Ele me disse. Então, Harry told me that my painting was amazing. Porque ele está falando direto para mim. Então, eu estou reportando, estou relatando o que ele me disse. Então, ele me disse que a minha pintura era incrível. Galera, é isso. Assim, reporter speech. Eu acho que de todos esses conteúdos que a gente viu, talvez seja um dos mais... Não é difícil. Assim, é... Exige mais atenção se você nunca teve contato com ele. Que você precisa analisar a frase. Precisa pensar qual que é o tempo verbal. Quem é a pessoa. Qual é o pronome para você poder jogar isso no pronome correto. E no tempo verbal correto. E, assim, infelizmente é uma coisa que tem que estudar. Tem que... Você não consegue pegar. Tem gente que consegue, né? Mas, assim, eu estou falando de modo geral. As pessoas não conseguem pegar de primeiro. Então, faz essa aula. Faz a aula anterior de novo. Faz os exercícios. Ficou com dúvida? Coloca nos comentários que eu vou ajudar para tirar suas dúvidas. E é realmente praticando, treinando, que você vai conseguir internalizar esse conteúdo. Beleza? Então, é isso. Eu vou me despedindo de vocês da nossa última aula de gramática essencial. A 60ª aula. Quem sabe, aí, talvez, no futuro breve ou distante. Eu não sei. Eu faço mais algumas aulas, aí, de pós-avançado. Talvez, de algum conteúdo que, talvez, eu tenha deixado para trás. Eu tenha julgado tanto que fosse necessário naquele momento. Mas, aí, vocês me falam. Coloca aí nos comentários o que você achou dessas aulas. Me diz aí se tem algum conteúdo que eu não abordei nessas 60 aulas que você gostaria. E, quem sabe, algum dia eu grave mais aulas iguais a essas daqui que eu disponibilizei para vocês. E, lógico, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixe esse joinha maroto aí no vídeo, porque, assim, você vai garantir que, quem sabe, nas próximas aulas, nos próximos vídeos que eu trouxer, você não vai perder nenhum conteúdo. Beleza? So, that's it. See you. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho